E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, mas, mas, mas o que é isso? Mas, eu estava sem internet nos últimos dias, por isso que vocês não viram vídeos aqui, por isso, por isso, isso, ou talvez eu estava jogando tanto Destiny 2 que, né? Não, mentira. Quer dizer, na verdade foram as duas coisas, eu fiquei sem internet e tava jogando Destiny, né? Você fala, meu Deus Dave, como você pode jogar Destiny sem internet? Pois é, eu tenho uma internet backup aqui, muito merda, de 5 mega, que não dá pra fazer upload de nada, então não dá pra fazer upload. Aí essa backup aqui, que na verdade é da minha mãe, você tem neném minha, dá pra jogar, mas não dá pra fazer upload de gigas e gigas, infelizmente. Eu tô chorando. Aí eu fiquei puto, aí eu pistolei, e falei, foda-se, vou só jogar Destiny sem essa merda, aí eu joguei. Então, de volta. De volta, tudo bem? E aí? E a gente vai voltar com as bizarrices aí que teve nos últimos tempos, nós vamos falar sobre as loucuras que aconteceram aí nos últimos dias, e, bom, é isso aí. Vamos lá começar então aqui, ó. Pimba! Mas o que é isso? Aí outra coisa, detalhe importante, depois do meu vídeo sobre os memes do Luan Gameplay, eu vi que ele comentou no vídeo que ele gostaria de gravar comigo, eu também gostaria de gravar de você, Luan. Vamos gravar junto então, tem Twitter, me segue lá no Twitter e a gente fala. Ah, na verdade, eu falei com a galera do South American Meme, meus brother lá, que, né, com esses caras, eles me deram contato no Luan Gameplay. Então eu vou mandar o e-mail pra eles e a gente vai jogar aqui. Agora, eu quero que vocês comentem aqui, o que vocês querem que eu jogue com o Luan Gameplay. Comenta aqui qual jogo tem que ser, que vai ser um vídeo épico, eu vou adorar. Então comenta, comenta qual jogo vai ser, eu e o Luan Gameplay jogando, quer dizer, se ele concordar, gravar comigo, é claro. E aí, galerinha, beleza? O que quem tá falando aqui é o Luan Gameplay. E aí, galera, tudo bem com vocês? Olha só. Tá alagando um pouco, é porque eu tô, eu tô renderizando, tô renderizando vídeo, mas... Vamo lá então, galera, ó. Pizzaria oferece biquíni de pizza por 10 mil dólares. Como? O objetivo é celebrar o dia do biquíni. Tá. Pera aí, por que 10 mil dólares? Tem alguma justificação disso? Acho que não, hein? Olha o biquíni de pizza, olha a menininha usando biquíni de pizza. Ah, cara, para com isso, cara. Mas isso é pizza de verdade ou é fake de pizza? Não, não é possível que ela tá usando biquíni feito de pizza de verdade. Tá nojento pra caralho isso aí, cheio de gordura. Que coisa horrorosa, como é que a mulher consegue sorrir com o negócio desse, minha filha? Você não tá vendo se tá trilha, o que que tinha? Olha só, quanto é que te pagaram fazer, minha querida, porque é puta merda, hein? Deixa eu ler isso aqui, porque eu não tô entendendo, ó. Uma pizzaria americana que tá vendendo biquíni de pizza. Meu Deus do céu! Por 10 mil, em uma promoção para o dia do biquíni. Comemorado esse 5 de julho no Zewa. Pois, já foi então, né? Mas tudo bem. É, realmente, isso aqui é uma notícia mais antiga. É sim. Mas não importa, é bizarrice. A Vila Italien de Morrison em Nova Jersey afirmou que o preço da pizza... Pizza Kimmy. O nome do meu gulho é Pizza Kimmy. Inclui o design, a customização, os ingredientes e a colocação da pizza. Seu biquíni, segundo o Mimim Wind, é responsável pelo marketing, é feito sob medida para o corpo do freguês. Cada um, será que ele comprou isso? É essa a notícia que eu queria ver. Idiota compra biquíni de pizza. Que caralho, pizza? Por que que é 10 mil dólares, gente? Que absurdo. É lamentável. Olha só, hein? Parece que os palhaços não sumiram. A gente sabe que tem um filme novo aí dos palhaços assassinos. Do It, a coisa que é muito bom, inclusive. Filme bom pra caramba. Tá? Essas ideias sempre são muito boas, né? A gente sabe que tem um filme do palhaço assassino. Mas aqui é palhaço assustador real. Ele tava bêbado, ele foi preso. O homem com facão amarrado ao braço, amputado, disse que queria fazer a pegadinha. Tá, calma aí, temos imagens. Temos imagens, olha isso aqui. Quero imagens, imagens. Imagina se tu tá andando na rua. Cê vê um arrombado sem braço, no lugar do braço, porra do facão. Qual a mágica do palhaço assassino? Corre, piranha, cor! Gente. Olha aqui. A polícia disse que Barry, que é o nome do cara, foi visto primeiro na cidade de Hollis, mas depois fugiu pro mato. Ele acabou sendo preso ao reaparecer na cidade de Waterboro. A polícia afirma que Barry estava bêbado, mas cooperativo. Ele disse... Ele disse aos policiais que se tratou de uma pegadinha, mas ele foi preso por quê? O que ele fez? Merda. Ele foi acusado de perambular pela rua com uma faca no braço. Ah, ele fala que foi preso por tentativa de crime. Tipo, é prisão preventiva, porque esse cara aparecia que não ia dar muito certo e foi solto uma fiança de 200 dólares. Então fica a dica. Não saia na rua com o facão na mão. No caso, o cara é o braço dele no facão, né? Tipo, bagulho de transformer aí. E... Com a mágica de palhaço assassino que você pode assustar alguém, né? E é, perturbar a ordem, essas coisas, né? Mas ele estava cooperativo, viu? Ainda bem. Ó, vamos lá. Isso aqui é legal, hein? Empolgante. Isso aqui é legal. Essa não é nem bizarro, isso é maneiro. Eu gostei. Academia de polícia desafia recrutas com teste da galinha. O que é o teste da galinha? Vocês estão ligados o rato borrachudo, meu amigo? Que tá aqui no YouTube também, ratão. Ele tem uma galinha chamada chorele, tá ligado? Que é uma galinha de borracha. E quando você aperta ela faz um som. E o rato já fazia esse teste muito antes. Muito antes disso aqui. Quer dizer, eu não sei quanto... Mas o rato... O rato fez o teste com o milagre 3 e eu passei. Não ri, não me incomodou, não teve nada. Aqui, ó. O teste consiste em um superior. De surpresa, apertar uma galinha de borracha próximo ao rosto dos recrutas. Pra ver se eles mantêm a concentração. Vamos tentar não rir. Vai dar? Não sei. E tem um vídeo. Vamos ver o vídeo. Calma aí. Eu quero ver aqui porque o barulho da galinha... Eu acho que vendo eu vou rir mais do que concentrado quando eu joguei, ó. Olha aqui. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ó, ó, ó. Vamos lá. Ó, ó, ó. Ó, os recrutas estão aqui. Aí vai vir... Vai vir um cara com a galinha, ó. Manteve a concentração total isso aí. Ignorou. Ignorou a galinha. Muito bem. Aí ele vai tentar... Olha a cara do filho da puta. Ó, vai lá no outro agora. Esse aí tá rindo, hein. Esse aí tá rindo, hein. Ah, ele riu. Paga a flexão. Vai na menininha agora. Nossa. Já era. De primeira. Fail. Se fodeu. Poké face. Esse aí foi bem. Porra, valeu, cara. Valeu. Vai ter concentração. Interessante. Porra, tem... Calma aí, volta aí. Tem um PM meio buchudo ali. Esse aí tem que treinar pros donuts, ó. Ó aqui os donuts. O problema dos donuts. Policial, pô. Não pode. Ah, já era. Já era. Já era. É, você vê que os homens conseguem manter melhor a concentração. As meninas todas caíram no golpe. Caraca, o tamanho do gogó... O tamanho do gogó desse malandro, bicho. Caraca, moleque. Namorou. Caraca, moleque. Ele vai fazer flexão com o gogó dele. É. Esse aí não pegou. Muito bem, gente. Esse aí foi o teste da galinha. Maneiro. Gostei. Eu também. Temos aqui, então, gorila comparada a dançarino de break após performance em zoológico. Eu quero ver esse vídeo. Um gorila dançando break. Aqui, tem um gorila aqui dentro da água. Cadê o vídeo? Assista o vídeo. Cadê? Ó, no YouTube. Peraí, vamos escutar também. Pô, aí, na moral, alguém... É um acidente, vai. Foi o controle do ar-condicionado que caiu. Vamos lá. É... Gorila dançando... Pô, eles tinham que botar a música. E a música tem que ser. E a gente vai ver. Se não tiver a música, a gente vai botar. Então, calma aí. Vamos lá. Primeiro, vamos olhar do jeito que tá. Vai tá batendo palma ali. Tomando banho. Tomando banho. Relaxando. Agora. Caraca, moleque! Maravilhoso! 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 E agora a nossa versão. Com She's a Mania, com The Floor. Vai lá. Ficou muito melhor assim, não foi? Pois é. E, galera, vamos finalizar por aqui. Essas foram notícias bizonhas aí que a gente pegou essa semana. Manda imagens pra mim. Hashtag Davajones. Mas eu quero fazer diversos vídeos de coisas assim também. Eu sei que vocês gostam. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Estou de volta. Tá bom? Estou de volta. Vídeos todos os dias, normal. E hoje à noite vai ter gameplay. Então, vambora! Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!